Olá pessoal, dando sequência na série de entrevistas pelos 20 anos do e-commerce no Brasil, hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o Paulo. O Paulo, quem deixou a pergunta para ele foi o Jansen. Paulo, seja muito bem-vindo, é um prazer te conhecer. Eu gostaria de ouvir de você um pouco da história. Você tem um viés inovador, empreendedor, que criou coisas que o varejo depois até copiou, digamos assim. Mas você começou lá na Americanas, como superintendente de marketing, lá em 99. Como é que era convencer as pessoas a comprar num canal, se hoje todo mundo acha difícil, fala que é desafiador. Em 99 não tinha nada. Como é que era fazer marketing naquela época para dizer, olha, compre aqui na Americanas, que também é seguro. Como é que era isso lá naquela época? A história começou um pouquinho atrás, um pouquinho antes. Eu fui trabalhar nas lojas americanas, na verdade fui para o Rio, porque era para desenvolver um projeto. A loja americana queria vender à distância. Isso foi em 94. Uau! E aí a gente começou a estudar, olhar como é que poderia vender à distância e foi o embrião do Shoptime. Aí a gente decidiu, vamos vender à distância, vamos criar. Só dava para vender pela televisão, porque não tinha internet. A internet, assim, comitê gestora, aprovou lá para uso normal como consumidores, 95. Então a gente juntou a expertise ali, montamos um grupo entre organizações Globo, loja americana e eu estava envolvido muito naquele time e a gente montou o Shoptime. E o Shoptime em si já foi uma aventura master, porque você tinha que pensar em entrega, que não tinha, era só o correio. Verdade. Mas como a televisão chegava em todos os lugares, você tinha que pensar, bom, eu vou vender na meio da Amazônia, como é que entrega, como é que faz, que tipo de produto. Que a TV entrava em todas as casas. Em todas as casas, né? Mas não tinha, ao mesmo tempo, o nosso canal, quando a gente lançou, ele era só, ele era muito forte via satélite e a penetração do cabo era muito baixa ainda. E aí tem N histórias super divertidas dessa aventura, que foi montar uma empresa do zero para vender à distância, estando dentro de uma organização grande, que tem todos os seus processos, as dificuldades de vencer a velocidade e tal. Então desde um dia que o presidente lá da loja americana me chamou e falou, Paulo, olha, pelo amor de Deus, vai mais devagar, porque você está atropelando a estrutura e tal. Eu falei, desculpa, em organização tem os processos, né? Uma pessoa obedece a outra e tal. Mas a loja americana é uma baita empresa, é uma escola de vida para qualquer uma. Aprendi muita coisa lá, principalmente de varejo, de venda, de produto, de velocidade, de coisas que depois me deram uma base muito sólida para frente. Então esse foi o passado, foi fundar o Shoptime, fazer o Shoptime andar, olhar produto, olhar uma série de coisas, até que, enfim, essa experiência toda me permitiu estar em muito contato com os Estados Unidos. Porque eu ia muito para os Estados Unidos, por exemplo, a IBM me convidava para ver inovação. Afinal, você estava em uma empresa nova, no país, perto de um grupo grande. E você tem que construir tudo. Então ele dava essa possibilidade. Então várias empresas dessas nos convidavam para ver inovação. AT&T queria mostrar o laboratório. E aí eu fui vendo aquele monte de coisa e fui ficando que nem criança no parque de diversões, né? Adorei aquele negócio. E aí, enfim, a gente conseguiu ter um produto mais estável como o Shoptime, né? A penetração do cabo foi subindo, a internet foi subindo, mas a gente fazia catálogo em papel, fazia em cart em... Em jornal? Não, não em jornal, naquele negócio de cartão de crédito, na fatura do cartão de crédito. Fazia folhetinho que deixava dentro das lojas americanas, aquele folhetinho que tem na porta da entrada, tinha um folheto só, que você só podia comprar à distância, você comprava pelo telefone, depois pela internet, pelo telefone, enfim, foi evoluindo. Perfeito. Mas essa experiência toda, ou assim, um resumo, é que me aguçou muito essa curiosidade de novas coisas que poderiam ser adaptadas ao Brasil. Porque você olhava nos Estados Unidos, as pessoas aderindo, assim, a um movimento, que elas vão pegando hábitos que elas faziam de um jeito e passam a fazer de outro. E nessa transição, é quase como se fosse, assim, do trem, ou do trem para o carro, ou etc. Então, essa transição, você consegue começar a enxergar, e você fala, que tipo de tecnologia vai ser importante, e eu quero estar surfando essa onda. Então, assim, isso foi toda a base para o que veio depois. Aí, em 99, eu decidi sair da loja americana, porque eu queria fazer uma coisa sozinho, saindo na raça, vamos dizer assim, na raça, e aí eu lembro que o meu pai falava assim, você é louco, né, você tem um emprego, uma renda fixa, fixa mais ou menos. E mulher grávida, né, você é louco, vai sair, montar, o que é esse negócio de internet, né? Para que que serve? Para que que serve isso e tal. Mas assim, para resumir isso... Não te diziam que era uma moda que poderia passar? Ah, com certeza, com certeza. E é engraçado, até hoje tem gente dizendo assim, que a internet vai pegar, né? A internet vai pegar, é verdade. Mas aí eu montei um negócio com um sócio no Rio de Janeiro, com dois sócios, na verdade, que foi um site de leilão, porque eu estudei... Só o local? É, o local. Eu estudei tudo o que dava para fazer, né, todos os diferentes verticais que poderiam ser montadas em comércio eletrônico. Primeiro eu estudei muito o negócio de vender CD, né, online. Tá. Porque nos Estados Unidos era um negócio que estava bombando, né? Verdade. Eu cedei livro, né, que era a porta de entrada, falei, vou montar um negócio similar. Mas daí eu falei, puxa, eu não vou ter dinheiro para comprar estoque, ficar logística, era um esforço grande para o empreendedor. Porque assim, o Brasil, o desafio do Brasil é que nunca tem dinheiro para as coisas, entendeu? Você não tem... E o dinheiro quando tem é caro? Ele é caro e, assim, você montar um negócio de tecnologia e pegar dinheiro emprestado no banco, não vai funcionar, né? Não. Então, assim, o que já em outros países é mais permitido, né? Então, assim, nos Estados Unidos isso funciona, na Europa funciona, nos Estados Unidos muito, né? Mas, então, assim, eu saí e montei esse negócio em quatro pessoas. O leilão era o que cabia no bolso, porque era intermediário, né? Então, você nem tinha que carregar estoque. Você tinha o desafio de criar liquidez naquele mercado. Verdade, verdade. E aí a gente foi montando, mas as coisas foram se encaixando. Os próprios acionistas lá da loja americana, um dos grupos lá, decidiu investir. Então, a gente foi mudando de patamar. Então, fomos vencendo as barreiras, né? Foi gerando credibilidade. E quando o vento está a favor, é super bacana, né? Porque eu lembro que eu fui uma vez no UOL, né? Aqui, que era assim, o UOL, uau, né? Assim, era o grande... O maior canal de mídia. O maior canal de mídia que tinha. E eu fui lá conhecer o UOL, era assim, sei lá, 30 pessoas trabalhando na sobreloja da Folha, né? E a gente fechou lá um negócio de mídia, fomos lá fechar, assim, custava 800 reais por mês, pra estar na capa do UOL, né? Então, era assim, não sei quanto é hoje. Hoje é muito mais dinheiro que isso, né? E aí o próprio pessoal do UOL falou, olha, mas de repente a gente pode fazer uma sociedade, porque seu produto é legal. Aí eu saí da reunião, liguei pro meu sócio e falei, olha, acho que a gente tem um produto bom, porque as pessoas querem ficar nossa sócia. Mas não deu certo a sociedade, mas a gente fez o UOL, tal, não sei o quê. Então, isso foi evoluindo, a gente montou o local naquela época, que foi uma aventura, assim, foram, sei lá, uns 2, 3 anos de muita loucura, assim, no mercado inteiro, muito intenso, né? Uma disputa pro mercado, parecia assim, quando eu olho aquela época de 99, 2000, mais 2000, né? 99 mais nos Estados Unidos, 2000 mais aqui, me vem aquela figura da Serra Pelada, com aqueles montes de garimpeiros, subindo, todo mundo ao mesmo tempo, e subindo, então essa era meio a figura da época, né? Mas foi super divertido, assim. Paulo, a pergunta do Jansen, antes de poder passar, o Jansen deixou uma pergunta pra ele que foi mais ou menos assim, vocês vão entender porque até o final da entrevista, de todos os negócios que você participou, você criou coisas olhando e entendendo um cenário, qual foi a mais louca que você participou? Aquela do tipo, assim, depois que você entrou, o Jansen disse assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Teve alguma coisa desse tipo? Eu acho que teve algumas vezes, depois que você, tudo que você começa, de vez em quando você fala assim, uau, meu, o que a gente tá fazendo nesse negócio aqui, né? Que nem sempre o vento tá a favor. Invariavelmente não está a favor, né? Mas eu acho que assim, tudo que eu fui fazendo foi dando base pra melhorar um pouco o índice de assertividade, etc. Até pra pensar no outro negócio. E a analogia que eu faço sempre é assim, eu acho que a vida do empreendedor, além das dificuldades naturais do dia a dia, antes, quando ele começa com a ideia, eu faço uma analogia meio com a do surfista, né? O surfista vai, ele põe a prancha no mar e fica esperando a onda. Mas ele não pega qualquer onda, mas quando ele vê um negócio lá atrás, ele já começa a remar. E quem olha de fora e fala assim, mas não tem onda. Mas ele já tá remando, porque ele já viu a formação, né? E aí a onda vai vindo, quando ela vem, ele tá no lugar certo, pra poder pegar a onda. Se ele estiver na praia, ele não pega. Então assim, é uma analogia um pouco de tá no lugar certo, no momento certo, ela não é por acaso, ela não acontece. Você observa antes, né? Sim. Então, eu acho que essa é a capacidade que a pessoa tem de enxergar. E os negócios dão mais certo, menos certo, em tecnologia, quando, continuando no mesmo exemplo da onda, quando você perde a onda, ou você chegou muito cedo, a onda estourou lá atrás. Sim. Então assim, e aí você não pegou a onda. Verdade. Então é meio parecido com os negócios. Às vezes você tem uma ideia super bacana, né? Você enxerga... Mas aquele não é o momento. Mas não é o momento. Ele vai vir dois anos depois, três anos depois. E você não tem recurso pra ficar sustentando aquela ideia há três anos, então você fecha a empresa no meio do caminho, aí vem aquele outro pessoa, dá super certo, você fala, puxa, a gente tinha tido a mesma ideia, né? É verdade. Então assim, é um pouco... E às vezes você chega atrasado, você teve a ideia, você viu, mas teve alguém que saiu na frente, né? Sim, sim. Então a gente já teve casos desses também, que a gente teve envolvido no passado. Então assim, a gente já teve de todos os jeitos. Chegar na frente, chegar depois, chegar na hora, então assim... Depende. É o desafio. Mas tá no mar. Agora, respondendo a pergunta do Jan, assim, acho que a coisa mais louca, não por loucura, loucura, mas por intensidade, foi essa época de 2000 mesmo. Foi a montagem do local. Porque era um segundo step, eu já tinha feito o Shoptime, então tava assim dando uma segunda experiência. E era muito intenso. Então muito intenso, assim, eu vou dar alguns exemplos malucos, né? Eu tinha um diretor de marketing, que era sócio da companhia, que hoje é um diretor de marketing grande de uma empresa, e ele tava comprando mídia. Então a mídia que existia pra você comprar não existia a Google, mas tinha, por exemplo, MTV, era um negócio muito jovem. Os jovens estavam aderindo a internet. Que falava pro público que usaria. E aí a gente foi lá um dia, ele foi lá à tarde comprar um... Um espaço. Um patrocínio lá de algum programa. Que era muito... Assim, era o dia do não sei o que. E aí ele saiu lá, me ligou às 7 horas da noite, e falou, Paulo, ó, fechei o patrocínio do programa tal, e compramos na frente do nosso concorrente, e vamos gastar 100 mil reais. Uma coisa assim, qualquer número, tá? Não é só pra uma referência. Pô, que legal, a gente conseguiu. Porque era um negócio meio de fechar a porta pro outro, né? Você fazia, mas você tinha que fechar a porta pro outro. E o... Aí no dia seguinte a amiga fala, Paulo, deu zebra. O que aconteceu? Eu vou sair da reunião, nosso concorrente foi jantar com o fulano lá, e ofereceu 400 mil no que a gente pagou 100 mil. Só como exemplo, né? Nossa, papai. Assim, quatro vezes mais. Resumindo, não tinha... E agora ou a gente paga quatro vezes mais ou não vai ter mais. Falei, pô, que chantagem, né? Então, era um negócio, era uma briga por minuto, por hora, o tempo inteiro. Então, a gente ia fazer reunião, ou se eu fizesse uma reunião com você pra fazer um negócio, eu falava, agora se a gente acabou a reunião, vamos chamar o advogado pra fazer o contrato. Tinha que ser imediato. Então, tinha que ser na hora e tinha que ser assinado. Porque no meio do caminho você mudava de ideia, outro tinha... Então, era uma... Colocava um valor a mais. Era uma briga o tempo inteiro. Então, além disso, tinha a parte de muitas apresentações, porque todo o meio ambiente de investimento se envolveu com tecnologia. Então, todos os bancos estrangeiros tinham muita apresentação. Então, assim, na uma semana tinha uma apresentação do Goldman Sachs, na outra do Morgan Stanley, na outra do... Nossa! Em cada país do mundo pra investidores. Porque era um produto que eles vendiam. Apresentar tudo. E você tinha que viajar, apresentar. Todo mundo viajava, as empresas, o marino, americano, todo mundo viajando, tentando captar dinheiro. E você tentando se posicionar como player leader naquela região. E, do outro lado, a execução. Tinha cozinha andando. Que também não podia parar, tinha que ter o mesmo ritmo. Então, era muito intenso. Era de virar noites, bastante intenso. Mas foi um divertidíssimo. Acho que todo mundo que participou daquela época, principalmente, consigo dar bem o exemplo do local, nós éramos um time muito bom. Mas muito bom. Todo mundo que trabalhava lá era outstanding. Nego acima da média, lutava, brigava. A sensação que eu tenho, parece que era todo mundo meio que multidisciplinar. Multidisciplinar. E gente boa. A gente, assim, foi uma experiência sensacional. Então, e do tipo, assim, quinto ou sexto mês, eu fiz lá uma reunião de conselho do local. E o conselheiro falou assim, Paulo, tá linda a apresentação, tal, tal, tal. Mas cadê o escritório no México? Eu falei, no México? Eu nem abri ainda em São Paulo. Como é que eu vou abrir no México? A gente tá começando a entender a companhia. Como é que é isso? Então, o negócio falou, corre, negão. Você tá numa corrida. Sempre tava atrasado. Eu tô sempre atrasado. Eu falei, pô, então vamos pro México. Vamos pro México. Vamos pra lá. Vamos pra cá. Então, assim, essa era a bagunça da época. De como é que é. Essa loucura, assim, foi um momento que, por isso que foi tão irracional. Teve a bolha, voltou. Sim, sim. Porque era muito intenso. Era muita demanda. E eu que tinha vindo de um lugar de varejo muito pé no chão, assim, extremamente pé no chão da loja americana, eu comi isso e falava, caramba, mas que jogo é esse, né? E eu enfrentava concorrentes na época, A ou B, que tinham vindo de Harvard, tinham vindo de Stanford, jogando jogo na América Latina também. Sim, sim. E que não estavam nem aí pra mundo real. Ele era o negócio, pega o dinheiro, gasta, gasta, gasta. Nossa, nossa. Então era um mundo diferente. Foi uma loucura. Uma loucura, literalmente. Depois disso, de tudo isso, você criou uma possibilidade, categoria de itens. Por exemplo, foi moda lá com o Brands Club. O que você entendeu naquela época? Porque moda, quando disseram assim, olha, não se vende moda online, não tem padronização. O que você enxergou nisso, apesar de ser um varejo forte no Brasil? A indústria nem tanto, por uma série de motivos. Como é que você percebeu isso lá? Saiu lá do local, passou aí e entrou num negócio chamado Brands Club. Foi o primeiro clube aí exclusivo. Isso foi já um fast forward pra frente, assim, bastante, que eu decidi, assim, empreender tá no sangue. Então, assim, eu gosto do dia a dia, etc. Mas eu mudei um pouco de lado pra ficar mais investidor. Tá. E um investidor empreendedor, assim, tá andando próximo dos negócios, ajudando o empreendedor. Meio mentor. Investidor, mentor. É, mentor, mas assim, a gente ajuda. É, não no sentido do todo, de olhar o negócio como todo. É importante, é um bem hands-on, assim, como se fosse um investidor que já fez. Isso. Então, eu sei os teus problemas, cuidado, eu vou botar, eu brinco que aqui a gente bota o guardrail pro carro não sair da pista, sabe? Perfeito. Então, a gente não fica, não dirige o carro, mas a gente vai botando os guardrails. Isso. E o, e aí, assim, lá na frente, em 2008, 7, 8, 8 principalmente, fora do Brasil de novo, olhei o negócio na Alemanha, com um amigo, e ele falou, ó, montamos, o negócio de vender roupa, tá assim, tá assado, a gente vai nas empresas, eles vendem os excessos de estoque pra gente. Que é um problema, o giro do estoque. O giro de excesso, o excesso de estoque, né? Eles nos vendem, entre aspas, eles fazem consignação, então você não precisa de um capital de giro muito grande. E do outro lado, você tem que gastar o dinheiro fazendo uma base de clientes, e depois você anuncia pra base de clientes, é um clube, né? Sim. Então, você anuncia pra base de clientes aquele excesso de estoque por um período curto. Então, as variáveis eram, olha, é um período curto, tem desconto, né? E acaba rápido. Então, assim, essas três variáveis juntos provocavam a venda. Tá. Dava um senso de urgência. Então, essa era a proposta de valor. E eu fui olhar mais, aí fui, gastei, fiz um mergulho na empresa na Alemanha, pra entender um pouco como ela funcionava, e falei, pô, isso funciona em qualquer lugar, né? Porque é desconto, com oportunidade ali, com poucas peças, né? Vai bombar em qualquer lugar. Dá um senso de exclusividade, essas coisas. E aí, nosso grupo lá, que a gente conversou, a gente montou esse conceito ao mesmo tempo em nove ou dez países, né? Então, a gente montou no Brasil, né? Vim pro Brasil, fomos recrutar um time, né? Então, eu falei assim, vamos recrutar um time, comecei a conversar com pessoas, falei, olha, a ideia é essa, a gente quer que você seja co-founder na empresa, mas é uma ideia que já vem pronta, eu já vou trazer o software pronto, tá, né? E aí, achamos um time muito legal, só que eu acabei me envolvendo tanto com o projeto que eu acabei liderando durante um tempo, então mistura esse empreendedor e investidor, né? Durante um ano, até andar, mas o time também era muito especial, muito bom, depois voou, e o grupo que a gente tava fez em nove países. Então, fizemos na Austrália, na Turquia, Emirados Árabes, vários países diferentes, e a gente fazia esse intercâmbio de informação, como é que tá indo aí, como é que tá indo aqui, etc. São culturas bem distintas. Bem distintas. Que é muito rico pro time, né? Sim. E pra gente, então não é um negócio Brasil, tudo fechado no Brasil, mas é um negócio fora. E o negócio de roupa, a gente começou, primeiro, tendo que convencer a marca de roupa a participar, né? Olha, você não quer me vender seu estoque? E a marca de roupa, ela tinha uma visão de que aquele estoque era dinheiro, né? Então ela, não, deixa lá, eu não quero queimar minha marca, mas tem juros no Brasil, ele tá parado, vamos fazer dinheiro. Então você via, assim, donos de marca com, sei lá, qualquer número, um milhão de reais parado lá no estoque, e você fala, pô, vamos vender esse negócio com desconto, meu clube é fechado, a gente se livra disso, né? E você faz dinheiro pra te oxigenar teu fluxo de caixa, você vai de novo. Claro, claro. Mas isso foi, aos poucos, uma marca entendeu, depois a outra entendeu, depois a outra, e foram vendo. E aí, quando, depois da expansão da companhia, tinham 900 marcas clientes. Então, assim, cresceu muito, né? Então, assim, a gente foi, aí, a premissa do mercado, o mercado de moda no Brasil, é um mercado de, o número não é 5% auditado, mas vamos estimar entre 180 e 200 bilhões de reais por ano, entre moda e acessório, né? E se você pensar que é um setor que tem 10, 15% de sobra por ano, né, das coleções, então ele tem um segmento pra outlet de 20, 30 bilhões de reais por ano, é muito dinheiro. É muito, muito pra deixar esparado. Então, tem o mercado. Então, aí, a tecnologia veio fazer esse, resolver esse problema em parte desse dinheiro, né? Então, tentar. E aí, foi a ideia do Brands Club, é a mulher não compra roupa sem experimentar. Então, tem toda essa, quando você vai quebrar um pouco de paradigma, sempre tem um esperto que fala assim, ah, mas no Brasil o tamanho não funciona. Ah, no cadastro não adianta pedir CPF que as pessoas não põem. Assim, é um monte de besteira. Sempre tem um monte de coisa. Aqui você vai testando e vai vendo que não é, mas vai quebrando. Como eu já tinha feito coisas antes, falo assim, olha, meu amigão, as que não compram, não compram agora, vão comprar depois, porque você olha no mundo inteiro, todo mundo compra. Então, uma hora vai comprar. É verdade. Então, vamos vender para quem quer colher risco e quer comprar barato. Então, foi. E aí, o Brands Club cresceu também para a Buu, a gente evoluiu bastante, depois acabou saindo para o Buscapé. Mas, no meio dessa história, eu comecei a olhar o negócio de moda, com o espectro um pouco mais amplo, de entrar, falar assim, o segmento de moda a gente está só em desconto, né? Mas tem os outros segmentos. Tem o segmento de luxo, tem o segmento de, sei lá, X, Y. Então, a gente foi, o que a gente podia entrar e aonde, né? E aí, foi que a gente entrou, fez um investimento no O Que Vestir, na época. E o Dress, Dress, Dress e Goal. Hoje, a gente tem o Dress and Goal, que é locação de vestido de festa, com outros sócios, etc. Então, assim, a gente foi entrando em moda, em coisas que se misturam. Hoje, minha visão é menos 100% digital, né? Eu acho que os radicais, tudo vai virar internet, você nunca foi, né? Eu acho que, assim, vai ter essa combinação e a beleza está nessa brincadeira junta. Entre loja e digital, etc. Tem que ter diversidade, essa riqueza do que está. Inclusive, tem uma coisa que você faz parte, que eu gosto bastante, e eu queria aproveitar para falar, porque ele integra o off, o on, digamos assim, independente do porte do segmento que é o guiato. Eu queria que você falasse um pouquinho do guiato. Você faz parte lá, junto com o Janssen. O que é o guiato, assim? Vou deixar para você. O guiato é uma plataforma que nos foi, de novo, apresentada por uma pessoa de fora. É um grupo alemão, chama Axel Springer. É um grupo grande. Eles estavam desenvolvendo, queriam um braço no Brasil. E o guiato, a gente olhou, é um negócio de tecnologia bastante sofisticado, apesar de parecer simples, mas que permite o varejista pequeno, grande, médio, a estar trazendo o tráfego para a loja, então mistura o on to off. Ele pega aquele folhetinho tradicional que as lojas fazem. Que todo mundo tem. E que desde a época lá que eu estava na loja americana, ele é mais ou menos, eu brinco que aquele folheto de loja é o Google Maps do gerente. Verdade. Porque o cliente chega sempre na loja e fala, onde é que está essa fralda aqui que eu não acho? É verdade. Porque nessas lojas não tem muito a vendedor, é autoatendimento. Então o vendedor fala, está na terceira fileira, aí você vai lá e acha a fralda. É para isso que serve o folheto na loja. Sim. Por isso que ele não desaparece, porque ele é de papel, custa caro para imprimir, tem uma perda grande, etc. Então assim, tem uma série de qualidades e uma série de coisas, pontos negativos. E o guiato, o que ele fez? Ele pegou isso, digitalizou, geolocaliza, então diz aquele folheto daquela loja, geolocalizar parece um negócio simples, não é? Criou uma série de interatividades, pode pôr filminho do produto, pode chamar para o site, pode chamar para a loja, pode chamar para o telefone. Tem um monte de interatividade. E permite que esse folheto seja entregue, vamos dizer assim, digitalmente. Então você que tem o aplicativo do guiato, você pode ver os folhetos perto de você. Do bairro. Do bairro, se você teve filho, vai comprar fralda e você todo dia anda na farmácia, mas vocês nunca sabem se aquela farmácia estava com preço bom ou ruim, você pode comparar os preços das farmácias e ver, ou você pode pôr um alerta, dizendo, ó, sempre que entrar fralda em promoção em algum lugar perto de mim, me avisa. Aí o aplicativo te avisa. Então criou um uso recorrente, hoje o guiato tem 5 milhões de usuários por mês. Então assim, é um negócio grande, né? Apesar de estar há dois anos e meio aí no mercado, ele está tendo uma atração muito grande. Os varejistas grandes já descobriram, estão usando, né? É uma ferramenta efetiva, porque eu digo lá para o cliente X, olha, eu distribuí 100 mil folhetos teus, né? Ao invés de você distribuir dentro de um veículo de jornal, ou dentro de não sei o quê, que invariavelmente a pessoa pega aquele negócio e joga fora. Você tem até um vié de sustentabilidade, né? Tem um vié de sustentabilidade. É um negócio que eu consigo dizer quem, não consigo dizer o nome, mas eu consigo dizer quem, em que região olhou o folheto, que página, olha, as pessoas aqui no bairro tal, ficam olhando os produtos eletrônicos do seu folheto. E especialmente ficam na página que tem iPhone. E na loja tua que fica no bairro X, não é iPhone, eles olham o Samsung. Então eu digo, eu consigo dar um relatório de BI. Que a loja não sabe. Ele não faz ideia na loja. A loja física não tem ideia desse tipo de coisa. A gente está vendo no mundo isso acontecer. Então o guiato hoje está em 14 países também. Alemanha, uma série, França, Espanha, Itália, um monte de lugar. E está tendo essa migração. O usuário olha no celular. Até por uma otimização de tempo, né, Paulo? Você olha aqui, você sabe o que tem perto. Ele não vai deixar de olhar um folhetinho ou outro ali, mas ele tem aquilo no celular dele. E o celular é o concentrador hoje, né? Verdade. O guiato, ele está surfando, de novo, naquela analogia do surfista, ele está surfando a revolução mobile que está tendo, que fora do Brasil é mais intensa, no Brasil está um pouquinho mais lento, porém, alguns, assim, na classe A, ela já anda. Mas onde faz massa, a banda larga é cara, no Brasil ainda, etc. Mas isso tudo vai se resolvendo. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então por isso que está um pouquinho mais lenta, mas é inexorável, ela vai acontecer. Então tudo vai vir, né? Assim, acho que a grande oportunidade para quem vai fazer comércio eletrônico ou para quem vai fazer qualquer tipo de serviço está no celular. É verdade. É a pessoa ler, né? Então os teus clientes aí, espectadores, etc. É ler quais são as oportunidades nessa migração que vai para o celular. É verdade. Acho que faz toda a diferença desse sentido aqui. Você já até deixou a pergunta que eu te faria de a percepção de futuro. para onde as pessoas prestam atenção? Acho que essa coisa do celular, do smartphone, é uma mudança de comportamento total, não só para a venda, de consumo e até de educação. É que você vê, assim, tem uns pontos importantes. Um, fica assim, o comércio eletrônico de comprar e vender, o óbvio, né? Porque até hoje a gente tem gente que nos procura aqui e fala assim, olha, eu vou montar um comércio eletrônico, eu vendo bijuteria. Eu vou montar um comércio eletrônico, eu vendo bolsas. Mas minhas bolsas são diferentes. Esse e-commerce do óbvio, ele já está bastante saturado, mas não significa que não tem oportunidade. A pessoa só não vai ser a Amazon, né? Mas vai ter lá a sua oportunidade de fazer um e-commerce que vai vender 10, 15, 20, 5 mil, 50 mil X. Então tem o tamanho da ambição. Mas esse e-commerce do básico, ele está um pouco saturado. O que acontece é que, com o passar do tempo, a indústria tradicional, os grandões, assim, dos segmentos, eles agora já amadureceram mais o e-commerce, vender na internet, etc. Então eles estão vindo. E quando eles vêm, eles vêm com um caminhão de dinheiro. Verdade. E aí sobra pouco espaço para quem não estiver posicionado ainda. Verdade. Eles têm um aprendizado mais lento, eles demoram mais, porque são empresas maiores, mas eles têm o domínio do fornecimento, de uma série de coisas. Então eles vão vim. Porque eles ajudam a aumentar o mercado. Sim, sim. Tem espaço para bastante gente. Só que esse e-commerce básico já está assim, se eu pudesse fazer uma analogia, não sei o número certinho, mas assim, 90% está ocupado. Então não é aí que estão as oportunidades. Está mais difícil aí, entendeu? É verdade. Agora, tem outras coisas que o software, vamos dizer assim, o digital ainda não está lá 100% presente. E que eu acho que aí tem oportunidade. Então é soliciado o mobile com outros segmentos, por exemplo, saúde, por exemplo, financeiro. Verdade. Por exemplo, comércio eletrônico de produtos financeiros é pequeno. É. Até porque no Brasil eu tenho que fazer uma educação de gestão financeira. É isso. Mas então, tem empresa já cavalgando aí. Mas assim, proporcionalmente de 0 a 100, talvez esteja em 20, 15. Com certeza. Então tem muita oportunidade aí. Com certeza. E aí, para quem está querendo desenvolver, é pensar que produtos que têm adesão para esses segmentos que ainda não estão 100% digitalizados. E que vão, caminham para isso. E caminham para isso e caminham para o celular. Então, assim, coisa que dá para adaptar no celular, no móvel, que está 100% do tempo com a pessoa e que são digitalizáveis. Perfeito. Paulo, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu queria que você deixasse uma pergunta para o próximo entrevistado. Você me sugeriu o Marcelo Rolf. Qual seria a sua pergunta para ele? O Marcelo é um cara que trabalhou lá nas... Primeiro, ele trabalhou nas lojas americanas, Mundo Real. Depois, ele trabalhou na americanas.com, um período da vida dele que ele teve ali uma injeção de mundo de e-commerce digital. E depois, ele acabou voltando para o Mundo Real de novo. E hoje, ele está numa disputa lá de... Numa disputa, num trabalho de trazer o mundo digital para a empresa dele. Ele é presidente de uma empresa de Mundo Real. E eu queria saber dele o seguinte. Qual é a dificuldade de pegar empresas estabelecidas e trazer a cultura do mundo digital? E como é que ele... Porque eu sei que é difícil, mas eu queria ouvir dele como é que é o dia a dia para convencer as pessoas de que uma parte do negócio dele... Não é que é assim, é digital ou não é digital. As coisas vão se combinar. O cliente, uma hora ele está digital, uma hora ele está físico, tanto faz. Verdade. Como é que ele está tratando isso na empresa dele lá, que é a Brasilite? Perfeito. Eu vou repetir a outra pergunta, porque aí depende da disponibilidade. Bom, para encerrar essa parte, eu gostaria que você deixasse uma pergunta para o teu entrevistado. A sugestão sua foi o Escobari. O que você gostaria de perguntar ao Escobari? O Martim, ele é um cara muito preparado. Ele trabalhou no nosso submarino, fez todas as aquisições legais do submarino na época. Então eu acho que ele tem muito essa visão de tendência, de aquisições, de quem que vai sobrar. Eu queria saber dele assim. Nos Estados Unidos, o Martim tem um player, que é a Amazon Grande. Agora você tem o Walmart galgando ali, tentando crescer, mas um player. No Brasil você tem um monte. Tem o Senova, tem o submarino, tem americanas.com, tem o Walmart, Ricardo Eletro, como é que vai acontecer nesse mercado daqui a 5, 10 anos? A gente vai olhar quem vai estar com quem. É verdade. O que vai acontecer? É uma boa pergunta, Paulo. Paulo, muito obrigada. Prazer te ouvir, teu histórico aí desses 20 anos do e-commerce. Foi um prazer te receber. Obrigado, Luciano. Muito obrigada. Boa sorte. A gente fica por aqui e até a próxima. Boa sorte.